É mais uma, filho. Já te falei, larga essa mulher, é tu que banca mais esquinha, pega a hora que quiser. Vou falar mais não. Vou falar mais não. É mais uma, filho. Lá casa, deu papel de trouxa, tu dá condição, mas ela dá pra trocatura. Lá casa, deu papel de trouxa, tu dá condição, mas ela dá pra trocatura. Já te falei, larga essa mulher, é tu que banca mais esquinha, pega a hora que quiser. Já te falei, larga essa mulher, é tu que banca mais esquinha, pega a hora que quiser. Vou falar mais não. Lá casa, deu papel de trouxa, tu dá condição, mas ela dá pra trocatura. Lá casa, deu papel de trouxa, tu dá condição, mas ela dá pra trocatura. Tchau. 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 Trapa-trapa-trapa-tura